Quando eu subi desse fato pelo rádio anunciado Que o tarpreto fugido morreu por haver roubado As passanhas que ele fez me deixou muito amolado Por a lembrar que os pretos sempre são os mais visados Mas diante da verdade eu vi que estava enganado Vou contar o caso direito do modo que se passou Porque o pai de Suzana num criminoso virou Na hora que deu o tiro foi que a Suzana gritou Ó papai porque fez isso o senhor nem me consultou Se eu ainda estou com vida é o preto que me salvou No mate eu tava alinhando logo pegou escurecer O caminho que voltava eu não podia mais ver Naquilo avistei um preto De susto peguei tremer Mocinha não tenha medo escutei ele dizer Eu sou preto só na cor Mas nenhum vou lhe fazer Eu tava muito cansada O meu corpo não aguentou Fui sentada e pargo um toco Uma cobra me picou O preto arrancou O preto arrancou da faca O meu pé ele sangrou O veneno da serpente com a boca ele tirou Pra salvar a minha vida Com a morte ele brincou E aqui nesta cabana ele entrou Se eu carregando E que nem um cintinela Na porta ficou vigiando Lá fora na mata escura A espera tava oivando Abatido pelo sono O coitado foi cochilando Veio o senhor ter surpresa E a vida foi lhe tirando Com as palavras O meu pé ele E a vida foi lhe tirando E a vida foi lhe tirando E a vida foi lhe tirando